Vamos conversar, continuar falando do que interessa também, tão importante quanto, e eu estou nessa expectativa, assim como torcedor, do que é que a gente espera do Tiago Neves, né? Eu coloquei no primeiro momento, eu falei, até me inspirei naquele momento para falar, falei como um... eu saí da órbita do comunicador e fui buscar esperança, fui buscar aquela coisa que o torcedor rubro-negro tem que ter esperança, tem que ter, né? Estou passando para vocês e eu quero sentir o que vocês estão imaginando nesse momento. Mas eu não vejo o Tiago Neves como aquele cara que vem para resolver todos os problemas do esporte, o esporte não vai cair, o esporte vai disputar o título, o esporte vai para Libertadores. Acho que é um trabalho muito maior e o torcedor não deve colocar nas costas do Tiago Neves esse, aspas, esse peso de ser o cara que vem para resolver. É o cara que vem para resolver, de esperança, do torcedor se sentir confortado, né? Aquele abraço que o clube deu para o torcedor de vir um nome bom. Claro, caiu no colo do esporte, vamos dizer assim, essa confusão do camarada lá com os outros clubes. Principalmente com o Atlético, ia para lá, né? O técnico do Atlético, um baita nome e quis o cara. Mas não é, né? Não é aquele cara que a gente coloque hoje como o salvador da pátria. Estou errado ou vocês acrescentam, diminuem o que eu falei um pouquinho aí para encaixar melhor nesse raciocínio? Concordo contigo, Alessandro. Realmente ele não vai vir como o herói, né? Ele vai vir como mais um ali para agregar o clube, agregar o time. Vai ser um jogador que vai, lógico, para o conjunto, vai ser bom, lógico. Ninguém discute o que o Thiago Neves já agregou em outros clubes tecnicamente. Tanto que recentemente ele foi destaque no Campeonato Brasileiro, foi campeão na Copa do Brasil. Em cima até de Jair, né? Lembra que Jair até ficou brincando com ele? Deu ele na Copa do Brasil, mas tudo bem. Mas assim, mostra que ele foi um jogador importante ao Cruzeiro naquele momento. Mas a questão é, depois daquilo, Thiago Neves não foi aquele Thiago Neves que a gente conhece. De ser o jogador, de chamar a responsabilidade para ele e para o grupo e dizer, não, eu vou carregar o time. Como ele carregou, de certa forma, o Cruzeiro. Eu não vejo ele dessa maneira hoje. Mas vai ser um jogador que vai agregar muito com o conjunto. Se conseguir ter encaixe, tanto com o setor ofensivo, como o resto do meio campo, vai ser um jogador que vai agregar muito. Eu acho que é por aí. Acho que ele vem para agregar bastante a equipe do esporte. E quando um jogador vem com esse estigma de que vem para salvar o ano, vem para salvar o elenco, vem para ser o salvador da prátria. Isso coloca o time, quer dizer que o time está bem abaixo do esperado. Coisa que o esporte já viveu isso em algumas temporadas. Mas o esporte está provando aí que ele vem para ajudar, vem para elevar o nível. Ele tem fatores que outros jogadores do esporte no mesmo setor não têm. Ele tem uma boa bola parada. Ele tem um bom chute de fora da área. E isso consegue pontos. Isso consegue gols. E vai acrescentar muito a equipe do esporte que, como eu disse, eu acho que ele não vem justamente porque o esporte já encontrou uma maneira de jogar competitiva. Coisa que o esporte não estava tendo com o técnico Daniel Paulista. E quando um time acha uma maneira de jogar, quando um time acha uma postura que lhe coloca competitividade frente às suas equipes adversárias e chega mais um jogador para acrescentar, obviamente, e a gente pode até analisar a própria posição do esporte e os números, ele não vem para ser um salvador porque o esporte não está sofrendo tanto assim, no ponto de vista que só está perdendo. É como se você falar que ele vem para salvar a pátria como se o time estivesse perdendo em todas as partidas. Não é isso que está acontecendo. Ele vem e ele tem a obrigação de se encaixar no elenco que está conseguindo jogar de igual para igual com todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele não vem para salvar a pátria, muito pelo contrário. Eu acho que ele vem para agregar. Tem futebol para agregar. Tem fatores, tem qualidades que outros jogadores da posição não têm. Mas vai ter que se encaixar nesse elenco. Tem fatores, tem qualidades que outros jogadores da posição não têm.